Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do momento que vocês nos deram a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, o pastor Silas Malafaia gravou mais um vídeo e liberou hoje na sua rede, ameaçando de certa forma o STF e desafiando também de certa forma as torcidas organizadas. Todos nós sabemos que existe um possível movimento das torcidas organizadas para irem à Paulista na data marcada pelo Bolsonaro para se defender, segundo ele, na Paulista. Neste vídeo ele cita cinco ministros, o ministro Gilmar, a ministra Carme Lúcia, o ministro Flux, o ministro André Mendoza e o ministro Nunes Marques, avisando aos mesmos que se eles não reagirem, o negócio pode pegar no Brasil. No final, a gente mostra ele de certa forma desafiando o STF e as torcidas organizadas. Antes disso, eu peço a você que mete o dedo no like, deixe seu recado para o valentão Silas Malafaia e passe bastante adiante. No Brasil, esse vídeo eu faço um questionamento respeitoso citando o nome de cinco ministros do STF sobre as ações ilegais do ditador da toga Alexandre de Moraes. Vamos lá? Ministro Gilmar Mendes, o decano do STF. Ministro Gilmar Mendes, o senhor vai ficar calado diante de tantas injustiças desse ditador? Pois é, vocês acabaram de ouvir ele conclamando o ministro Gilmar Mendes para dizer alguma coisa sobre o ministro Alexandre de Moraes. Vamos a um momento no qual o Silas Malafaia chama o ministro Gilmar Mendes de mentiroso? Vamos nessa! Povo abençoado do Brasil, mais tarde vem um vídeo quentíssimo. Eu vou falar sobre a proibição de cultos que está sendo discutida no STF e as asneiras ditas pelo ministro Gilmar Mendes no seu voto ontem. Eu vou mostrar as mentiras e a deturpação da verdade que o ministro falou. Foi bem, meus amigos, vocês acabaram de ouvir aí ele no julgamento, né, que o STF fez para decidir sobre a abertura de culto na pandemia. Ele chamando o ministro Gilmar Mendes de mentiroso, de mentiroso. E agora ele desafia o ministro Gilmar a falar alguma coisa. Ele esquece que o ministro Gilmar também já lutou contra o Bolsonaro e as suas aberrações. Agora vamos que ele vai falar da ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvi-lo! Ministra Carmen Lúcia, a senhora está vendo todas essas injustiças e ilegalidades? A senhora vai ficar calada e manchar a sua história? Pois bem, vocês acabaram de ouvir aí ele também, né, desafiar a ministra Carmen Lúcia a falar alguma coisa, né, sobre o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que é que ele já falou da ministra Carmen Lúcia? Vamos nessa! Vamos lá! O que é que está acontecendo no Brasil, gente? Pior do que a ditadura? Pior do que o ato? Aí sim, vamos ouvir a fala da ministra! Ela é réu, confesso! É um caso extremamente grave porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalista e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalista, com os limites adipostos... Caráter excepcionalista para rasgar a Constituição! Pois bem, minhas amigas e meus amigos, sabe qual é a crítica dele à ministra Carmen Lúcia? Vocês devem lembrar que o tal do Roberto Jefferson fez um vídeo assustador contra a ministra Carmen Lúcia. Tão doentio que a gente não mostrou no canal, eu preferi não mostrar, eu digo não, mas aqui eu não vou mostrar esse. Fazendo xingamentos horrorosos contra a ministra. Os ministros foram julgar naquele momento, se mandavam tirar aquele vídeo do Roberto Jefferson das redes sociais. E a ministra, claro, no maior cuidado para não, né, deixar aberto qualquer caminho para a censura, ela diz que, né, como era um caso excepcional, ela era a favor que o vídeo fosse retirado. Imagine você, aí ele chegou a dizer que a decisão da ministra era pior do que os comentários do Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia. Algo que poderia realmente ensejar processo contra ele, porque aquilo que o Roberto Jefferson falou sobre a ministra Carmen Lúcia é mais do que criminoso. Agora vamos ao próximo ministro, que ele desafiou a falar alguma coisa contra o ministro Alexandre Moraes. Vamos nessa! Ministro Fux, o senhor que sempre foi equilibrado e tem uma história no STF, o senhor vai se calar e se omitir diante dessas aberrações? Pois é, meus amigos, é muito bom a gente ouvir o Malafaia falar do ministro Fux e dizer que ele sempre teve uma posição equilibrada. Sabe por quê? Por isso aqui, ó, vamos lá, vamos ver aqui algumas coisas sobre o ministro Fux em relação ao Bolsonaro. Fux diz que ataques de Bolsonaro atinge todo o STF e cancela a reunião de poderes. Isso aconteceu em 5 de agosto de 2021. O Fux, após o Bolsonaro atacar o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, o Fux bateu de frente com ele e deixou bem claro que atacar o ministro do STF era atacar toda a corte, tá certo? E esse foi o único, e esse foi o único episódio no qual o Fux bateu de frente com o Bolsonaro? Não, minha gente, nós tivemos um muito mais grave. Esse aqui, estratégia silenciosa montada pelo STF e PGR, conteve movimento golpista em 2021. Eu vou rapidamente falar sobre isso aqui. Em um determinado momento em 2021, o Fux e o Aras começaram a receber informações de militares que o Bolsonaro e a sua quadrilha estavam por trás de um movimento para levar uma turma de arruaceiros para a Praça dos Três Poderes e fazer, anteciparem, fazer aquela invasão que eles fizeram no dia 8, lá atrás, em 2021. Dessa forma, eles obrigariam o Fux a chamar o AGLO e o Bolsonaro tomaria o poder junto com as Forças Armadas. O Fux se juntou com o Aras, conversou com os outros ministros do STF no domingo previsto, colocou um gabinete dentro do STF, colocou sniper nos telhados, vocês já devem ter escutado isso, ligou para o Braga Neto e avisou, olha, não vai passar. Se alguém passar, eu tenho sniper aqui em cima e a ordem é atirar para matar. O Braga Neto ligou para o Aras e perguntou se o presidente Fux poderia fazer aquilo que estava dizendo que ia fazer. O Aras confirmou que sim e, dessa maneira, o Fux, todo o STF, o Aras e vários governadores impediram a primeira tentativa de golpe do Bolsonaro. Essa informação você encontra no Conju, aí na tela, você pode ler, eu não vou ler porque eu estou resumindo, tá certo? Então, esse é o Fux que hoje o Silas Malafaia desafia a falar alguma coisa sobre o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que ele, no vídeo no qual ele, de certa forma, desafia o STF e as torcidas organizadas, ele também falou do André Mendonça. Eu não trouxe ele falando do André Mendonça, mas a gente vai trazer um momento no qual ele também criticou o André Mendonça. Lembram da prisão do Daniel Silveira? Pois é. O André Mendonça votou para condenar o Daniel Silveira. E olha o que ele falou. Vamos ouvir? Julgamento e condenação inescrupulosa que mancha o judiciário brasileiro. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. Pois é, meu amigo. Pois é. Ele criticando o André Mendonça por ter votado pela condenação do Daniel Silveira. E o Nunes Marques? Será que o Malafaia alguma vez já teve alguma treta com o Nunes Marques? Algum desentendimento? Eu procurei. Ele também desafiou o ministro Nunes Marques a falar alguma coisa sobre o Alexandre de Moraes. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele já teve alguma treta com o ministro Nunes Marques. Vamos nessa? Pois é, gente. Aí está. Quando o Bolsonaro resolveu indicar o Nunes Marques, o Malafaia não gostou nada, nada. E soltou isso aqui, ó. Inritado, o Malafaia critica indicação de Bolsonaro no STF. Petralha e amigo da Dilma. Vamos lá. O empresário evangélico Silas Malafaia, um dos braços direitos de Bolsonaro, condenou a indicação de Bolsonaro ao cargo do STF, que será ocupado pelo desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques. Visivelmente irritado, o Malafaia disse que Cássio é petralha, amigo da Dilma e possui ideais socialistas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver no finalzinho ele desafiando o STF e desafiando de certa forma as torcidas organizadas. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos aqui. Preste atenção, senhores, nessa minha palavra final. Senhores ministros do STF citados, ou senhores param com esse ditador porque ele está manchando o STF, vão arrumar problema no Brasil. E eu não estou fazendo ameaça. Dia 25 de fevereiro, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, nós vamos estar na Paulista, porque não vamos aceitar o atentado ao Estado Democrático e Direito. Pois é, meus amigos, o homem disse que vai com o Bolsonaro ou é sem Bolsonaro. Ele disse que os ministros estão no mesmo nível que o Alexandre de Moraes e faz o desafio para que os mesmos se pronunciem contra o Alexandre de Moraes. Todos os ministros ele já atacou. E pelo menos a ministra Carmi Lúcia, o ministro Fux e o ministro Gilmar. Lembrando a vocês que o ministro Gilmar Mendes era um dos que faziam parte da minuta do golpe para ser preso. Agora o Silas Malafaia quer que ele se volte contra o Alexandre de Moraes. Meus amigos, gostaram dessa informação? Se gostaram, deixe o recado de vocês para esse maluco. Mete o dedo no like e passa muito adiante. Está muito desesperado, cara. A sua hora, Malafaia. Vai chegar. Tem muito material você convocando o golpe de Estado. Você convocando as Forças Armadas contra o STF. Valeu, gente. Obrigado a todos vocês. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou nas nossas lives diárias. Valeu, obrigado. Tchau.